Fala pessoal do canal Mais Louco do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Tô aqui com essa camisa linda, somos loucos de amor por Jesus. Entra lá na loja do Lucinho e adquira bíblia, pulseirinha, caneta, até caneco pra tomar café tem lá pra você se dar um presente ou dar pra quem você ama. Também se inscreve lá na Escola Loucos por Jesus pra você fazer o nosso curso para trabalhar com adolescentes e jovens. Basta seguir o Instagram Escola Loucos por Jesus que você se inscreve e faz esse curso que milhares já fizeram e foram tão grandemente abençoados. Hoje eu quero falar sobre dependência emocional errada. Mas dá o like aí primeiro, faz assim ó, dá aquele dedão aí porque eu sei que você tem um dom de sair antes inclusive de eu orar. Você ouve a palavra, olha como eu tô aí do seu lado te vendo. Você ouve a palavra, quando eu vou orar você já dá o pulão e desliga. Nem a oração você tá querendo receber. Então já deixa o like aí agora aí, né? Deixa eu ligar o ar aqui agora porque agora esquentou esse negócio aqui dentro. Então eu quero falar sobre dependência emocional errada. O salmo de número 46 é um dos salmos mais legais da Bíblia e eu espero que você saiba de cor, diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. O que é que eu percebo hoje? É assim ó, as pessoas não têm uma dependência correta de Deus. Por quê? Porque Deus é esse cara que às vezes ele ouve, às vezes ele não ouve. Às vezes ele fala sim, às vezes não, às vezes talvez, espere. Então aí a gente fica assim, pô, como é que eu vou confiar, né? Aí o que a pessoa faz? Ela pega e passa a ter uma dependência emocional absurda de outro ser humano. Já imaginou? Aí o que acontece? Todas as decepções que você viveu na vida foi porque depositou em outro ser humano confiança, valor, que você só deveria ter dado pra Deus. Vou te falar que sua esposa, seu marido, seu pastor não está no nível do Filho de Deus pra você depositar sobre ele aquilo que só pode ser depositado sobre Jesus. Aí cria-se aqueles relacionamentos bizarros que é assim ó Pastor Lucinha é tudo para mim Ai mamãe, mamãe, mamãe Ai o pastor fulano de tal O líder tal pra mim é que é líder Ah, porque pra mim eu gosto da pregação de fulano Ah, porque livro que presta é só dizer A pessoa começa a pegar as fichinhas dela e apostar na aposta errada Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações Por que a gente decepciona? Porque começa a criar uma dependência emocional Aí quando essa pessoa que você começa a idolatrar não corresponde ao que você espera aí você vive as maiores frustrações da sua vida Nós não podemos viver esse tipo de dependência emocional Quem sabe você hoje é uma pessoa que está assim totalmente dependente de um outro de uma outra Quer ver? Vou dar um exemplo Imagina uma pessoa que você tem uma paixão muito grande por ela Não sei Às vezes sou eu essa pessoa Às vezes sou uma outra pessoa Imagina se essa pessoa morresse ou se você descobrisse que ela cometeu um homicídio O que isso causaria em você? Você teria estrutura para seguir à frente? O pastor da sua igreja roubou tudo levou tudo embora Oh my God, acabou meu cristianismo deixa eu rasgar a bíblia Não Não Calma Ame pessoas Admire pessoas Mas para de viver uma dependência emocional absurda E isso ainda é mais frequente nas mulheres A gente vê As mulheres procuram a gente falando Ah, eu estou arrasada com o fim do meu relacionamento Quanto tempo tem? Ah, tem um ano, dois Um homem muitas vezes superou a coisa em semanas A mulher não supera em anos E fica ali Naquela dependência emocional Não A minha vida parou Porque era essa dependência que eu tinha Não viva isso Não viva isso Volte hoje sua dependência totalmente para o Senhor Pare de colocar sobre pessoas expectativas E esperanças que só podem ser colocadas sobre o nosso Deus Coloque sobre Jesus Pare de ser essa pessoa assim Ai, vamos ver o que fulano vai falar Vamos ver o que fulano vai fazer Vou falar uma frase O que você vai odiar Quem você ama demais Não é tão digno desse amor todinho E quem você odeia muito Não é tão ruim quanto você pensa Então eu vou te dar um conselho Equilibra essas contas Tira um pouquinho de quem você está idolatrando muito E começa a ver quem você tem raiva com outros olhos Porque na verdade Vou falar baixinho aqui É tudo farinha do mesmo saco Tudo farinha do mesmo saco Em quem que a gente tem que apostar cegamente assim Jesus é Jesus Só que a gente não foi ensinado isso A gente foi ensinado a confiar só no que a gente vê Então é meu namorado Tá aqui do meu lado Eu confio É meu pastor Eu confio É meu pai Eu confio É meu amigo Eu confio Aí quando qualquer um desses pilares cai Você cai junto Não Se você estiver apoiado em Deus O que é que diz a canção da minha amiga Nívia? Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Chega de neguinho abaladinho Chega de gente que Ai, você viu o que fulano fez? Então agora eu vou morrer Eu estou decepcionado Eu quero parar de ir na igreja Eu não confio mais em nome Eu não confio mais em mulher Eu não confio mais em... Oh, para de palhaçada aí Para de palhaçada Vamos agora servir Jesus E apostar todas as fichas nele Ele é confiável Jesus é o Senhor Se você não puder confiar nele Vai confiar em quem? Então confia nele Acalma o seu coração Saiba que as pessoas vão te decepcionar Até porque você já decepcionou as pessoas E eles infelizmente são parecidos com você Então somos assim Somos assim Admire pessoas Mas não ponha a sua vida nelas não Deus eu abençoe essa pessoa que está me ouvindo E que está vivendo uma dependência emocional errada de alguém E se acontecer alguma coisa A vida dela acaba Eu quero te pedir Não deixa Deus Essas mulheres que só vivem em função do homem Ou das crianças Crianças que só vivem em função dos pais E parece que o Senhor é só um amuleto da sorte no meio de tudo isso Muda a nossa história E nos dá essa confiança inabalável em Ti Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza Socorro Muito presente Em todos os momentos Em nome de Jesus Se você curtiu Aperta curtir Caramba Que você esquece Inscreve no canal Ativa o sininho E manda esse vídeo pro povo